Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, tá? O nosso tema hoje é, vamos saber se ele ou ela tenta saber de você. Será que essa pessoa tenta saber informação suas? Será que ela tenta saber como você está? Você vai mentalizar a pessoa e nós vamos descobrir se ela tenta saber sobre você. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigando. Esse é o canal Enigma do Oriente. Quero agradecer desde já a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem compartilhado os vídeos. Um abraço forte para os novos inscritos, um grande beijo. E um abraço e um beijo para os inscritos antigos também. Vamos lá? Para quem já fez a sua escolha. Opção 1, opção do Sr. Xangô. Pai Xangô, pessoal. Vamos ver se essa pessoa tenta saber de você. Se ela tenta saber informações suas. Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoinha aqui, tá bom? Desde já, deixe o seu like. Será que essa pessoa tenta saber de você? Vamos mentalizar. Traz a energia desse ser humano para cá, por favor. Vamos ver, pessoal. Opção de Pai Xangô. Vamos lá. Se essa pessoa tenta saber de você. Vai pensando na pessoa aí, mentaliza. Se não combinar com a sua realidade, vai para a segunda opção. Se não combinar a segunda opção, faça uma tiragem com a sua energia, tá bom? O WhatsApp é o 2199-703-7548. Será que essa pessoa tenta saber de você? A opção 1 aqui é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá pessoal? Bem explicadinho. E o recado do universo para você em relação a essa pessoa. O recado do universo. Vou pegar dois recadinhos. Bom, vamos lá para você que escolher a opção número 1. Se essa pessoa tenta saber de você. Mentaliza o ser amado aí. Mentaliza essa pessoa que você gosta. Lembrando que essa opção é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, ok? Traz energia dessa pessoa para cá. Então pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1. Se essa pessoa aqui tenta saber de você. Pessoal, sim, absolutamente, tá? Por quê? Essa pessoa é uma pessoa que ela está pensando com calma e com mais clareza, tá? Sobre você. Entendeu? Essa pessoa é uma pessoa que tem muita paixão por você. Por isso que ela tenta saber de você. Ela até pensa em se reaproximar de uma certa forma. Para tentar trazer uma harmonia, entendeu? Aqui essa pessoa é uma pessoa muito insegura. Ela tem medo que você possa estar com alguém, tá? Ela deseja aqui ter uma harmonia e uma capacidade de ter uma atração mútua com você, entendeu? Essa pessoa, ela gostaria muito, muito ainda de estar na sua vida. Ela tem quase uma obsessão por você. E isso deixa ela indecisa. O que que deixa ela indecisa? Não saber se você está com alguém, ou se você está sozinha, ou se você está sozinha. Entendeu? Mas aqui ela tenta realmente saber de você. E aqui ela gostaria muito de ter uma nova oportunidade com você. Ela está escutando muito a intuição dela. E a intuição dela diz para ela que você está só. Entendeu? E isso traz um ânimo para ela. Essa pessoa aqui, ela sabe que ela vai ter que escolher entre duas pessoas. Uma é você e outra é alguém que possa estar com ela, entendeu? Ela está buscando o equilíbrio dessa situação. Por isso, ela tenta saber se você vai dar uma segunda chance para ela. E isso permite que ela traga uma mudança ainda para a vida dela. Ela é uma pessoa que te ama muito. Hoje, hoje, essa pessoa vibra uma vontade de uma reconciliação. Entenda bem. Estou falando que ela vibra uma vontade, não é? Que vai ter uma reconciliação. Ela entende que você é um amor verdadeiro da vida dela. Você é uma pessoa que sempre amou ela. da maneira que ela é, da maneira que ela sempre foi. E sabe que precisa sarar as feridas. Para que ela possa ter esse, de repente, de você aceitar ela de volta. Porque existe muita mágoa aí. Vocês estão separados. Existem coisas que realmente marcaram. Mas nada disso apaga o que essa pessoa sente por você. Aqui, essa pessoa tem amor, tem paixão. Vejo ela tomando coragem para tomar uma certa iniciativa de se reaproximar de você. Com o único desejo que eu te falei. Um desejo de reconciliação. Isso é que ela vibra. Mas ela sabe que tem que curar todos os problemas que vocês tiveram. Aí que gera dúvida na cabeça dessa mente. Na cabeça dessa pessoa. Na mente dela. Que ela não sabe se você realmente vai ter essa capacidade. De esquecer o fato acontecido aí. Que levou vocês a se separarem. Essa pessoa aqui é uma pessoa. Que hoje. O maior desejo dela. É ter realmente momentos favoráveis com você novamente. É alcançar o objetivo dela de ter uma segunda chance com você. E vejo ela com muita confiança que isso um dia possa acontecer. Mas de novo. É uma pessoa que sabe que não é uma coisa tão fácil. Porque depende de fazer escolhas. E sabe que o seu coração está ferido. Em relação a ela. Ferido ou ferida, né? Na verdade existe uma ferida no coração aí. No seu coração, no caso. E essa pessoa, além disso tudo, tem uma grande paixão por você. Mas, infelizmente, ela sabe que não depende só dela. E pensa demais em você. Os pensamentos dela estão em você, tá bom? E o desejo dela é ter um relacionamento sério com você novamente. E uma oportunidade amorosa na sua vida. Mas é uma pessoa que sabe que as coisas não estão bem. Ela se encontra em sofrimento, tá tirando um tempo pra ela mesmo, pra ela poder refletir na vida dela. Pra esperar o melhor momento para que possa agir. Pra poder, assim, tentar voltar pra sua vida. Para que ela possa ver se você vai permitir uma reaproximação dela, tá? Essa pessoa tá carregando o mundo nas costas. Sem você, tá tudo mais complicado. Não está da forma que ela achou que seria. Depois que teve esse afastamento, essa briga aí. Essa pessoa sabe que te ama. Só que não sabe como voltar pros seus caminhos. Não sabe como será a sua recepção. Não sabe se você está, só se você está acompanhado. Por isso essa pessoa tenta saber tudo de você. Por isso que ela tenta ter informações suas pra ela poder agir. Ela tá vibrando o amor por você, tá? E muito arrependimento aí. Só não sabe o que fazer. Ou seja, aqui ela tenta realmente saber de você. Qual é o conselho pra essa situação? Pra você? Atração. Você está mais atrativo. Você tá atraindo pessoas querendo vir pra você. Querendo ter um relacionamento. Muito em breve. Decida claramente o que você quer para que aconteça. Ou se você está num período onde você tá com muita força espiritual. Os guias estão muito próximos a você. E o que você decidir pra sua vida, você tá com capacidade de fazer, realizar. Compreendeu? Então aproveita esse momento da sua vida que você está vibrando no positivo. Pense em coisas boas porque o que você quiser vai acontecer. Se você achou que essa opção não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos Búzio, Estarô e também Baralho Cigano. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Quem já fez essa promoção gostou bastante, tá? Jogamos Búzio, Estarô e também Baralho Cigano. Quero mandar alô pessoal de Portugal, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Holanda, Califórnia, Suíça, Suécia. Pessoal do México também, pessoal do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo ligado no nosso canal Enigma do Oriente. E quero mandar um alô para vocês que estão participando do canal, têm deixado seus comentários. Se você está nesse vídeo, não é por acaso. O universo tem uma mensagem para você. Então mentaliza a pessoa. Vamos para a opção do Obaloaê, opção 2, tá? Se essa pessoa que você pensou, trouxe para a mesa de jogo, se ela tenta saber de você. Será que essa pessoa tenta saber como você está, o que você está fazendo? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se ela tenta saber sobre você. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Mentalizou a pessoa? Trouxe a energia dessa pessoa para cá? Então vamos prosseguir. Opção 2 é para quem realmente já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Opção 2 é para quem já teve algum relacionamento com essa pessoa. Se essa pessoa tenta saber de você. Vamos ver, pessoal. Opção 2. Obaloaê. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja. Segue o nosso Instagram lá, Enigma do Oriente. Todas as redes sociais, Enigma do Oriente. Bom, para você que escolheu a opção 2 aqui, se essa pessoa tenta saber de você. Sim. Tenta saber de você porque ela não perdeu o fogo e nem a paixão por você ainda. É uma pessoa que quer uma nova oportunidade com você e está aguardando o melhor momento para pôr isso em prática, tá bom? Essa pessoa está com mais compreensão das coisas. E eu vejo aqui que o destino vai ajudar vocês a se reencontrarem, tá gente? Está muito forte aqui. Essa pessoa se afastou de você pela mente. Ela se afastou sentindo o amor. Eu vejo uma movimentação. Eu vejo que vocês estão distantes realmente. Só que essa pessoa, ela não consegue esquecer o passado, tá gente? É uma pessoa que por algumas situações ela vai ter que fazer uma viagem para poder te encontrar. Mas essa pessoa se afastou de você pela mente. Vocês vão realmente ainda ter alguma coisa. Está muito claro que essa pessoa aqui quer voltar para os seus caminhos, tá? Ela vibra isso e vibra com muita força, tá pessoal? É uma pessoa que ela quer realmente se afastar das dificuldades, do que está trazendo dor para ela. E o que traz dor para ela é o fato de vocês não estarem se falando, de vocês estarem distantes um do outro. E ela deseja ter um novo rumo nessa situação, tá? E ela pretende sim ainda vir até você. Você pode esperar que essa pessoa ainda vai te procurar. Essa finalização é uma coisa que está muito mal resolvida na mente dessa pessoa, tá? Não tem essa aceitação. Por mais que você ache que essa pessoa está bem, ela não está bem, tá? Tem muito amor aqui, tem muito desejo, tem muita paixão. Essa pessoa está repleta de paixão, repleta de amor por você, tá? E eu vejo que hoje ela está com mais clareza sabendo o que ela quer realmente. E ela está planejando alguma coisa relacionada a você. Aqui está muito claro que ela planeja ainda ter uma conversa com você, o que ela deseja. Nessa conversa que vai ser decidido o que vai ser o melhor para vocês. Por exemplo, acabou, cada um se afastou, tudo bem. Só que essa pessoa quer que você ouça ela, quer fazer uma última tentativa, porque dependendo do que vocês conversarem, essa pessoa vai trabalhar no caminho dela, vai seguir a vida dela. Então, uma última conversa vocês aqui do Montinho 2 ainda vão ter, para que seja decidido realmente o futuro de vocês. Sobre essa pessoa, ela deseja realmente finalizar essa dor e iniciar um novo ciclo na sua vida, tá? Porque vocês têm uma conexão muito forte, entendeu? E aqui eu falo que coisas inesperadas vão acontecer para poder reaproximar vocês, de uma certa forma. Para a maioria das energias, tá gente? Não é para todo mundo, porque não tem como ser para todo mundo. Mas é uma nova oportunidade para vocês resolverem os obstáculos que apareceram na vida de vocês aí. Veja essa pessoa se movimentando com rapidez para tentar resolver isso. E essa pessoa, realmente, ela vem até você para ter essa conversa, porque o que ela sente cresce cada vez mais. O que que cresce? A vontade de falar com você, a vontade de te ver, a vontade de resolver essa situação, de uma vez por toda. É uma pessoa que você vai ter algum tipo de notícia dela aí. Ela vai se reaproximar aos poucos, tá? Trazendo uma notícia fresca, como quem não quer nada, para poder dar início a tal conversa relacionada à vida de vocês aí. Vocês têm uma ligação realmente muito forte. Provavelmente uma ligação de outras vidas, tá? Provavelmente. Eu vejo essa pessoa trazendo uma mudança na vida dela e na sua. E oferecendo para você um ciclo novo. Realmente vocês têm algum relacionamento caro, tá bom? Ela vai te ofertar um ciclo novo, vai te fazer uma oferta de amor, aonde cabe você decidir o que é melhor para você. Eu vejo que nesse montinho vai ter gente que vai realmente aceitar um perdão, e outras pessoas que vão seguir e já seguir a sua vida, né? De uma certa forma. Bom, pessoal, quero lembrar vocês que é uma tiragem com várias energias, então não tem como combinar com a sua realidade. Portanto, se não combinou, não precisa escrever no comentário, ai, não combinou comigo. Basta você ser mente aberta e fazer uma consulta com a sua energia, que aí vai combinar, entendeu? Aqui é uma tiragem para mais de 100 mil pessoas. Bota na sua mente isso. Recado do universo para você. Liberte-se. É a hora de você retomar o controle da sua vida. Não deixa ninguém influenciar a sua vida. As decisões do seu caminho, quem tem que tomar é você mesmo, tá bom? Conhecendo-se. À medida que você revela quem você é, você vai atrair a pessoa para você. Você não pode fingir que você não é uma pessoa, que você não pode aceitar determinadas coisas, porque depois você não vai conseguir cortar. Esse é o erro da maioria das pessoas, entendeu? Vai permitindo, vai permitindo, aí quando quer cortar já é tarde, aí gera problema, entendeu? Esse é o canal Enigma do Oriente. Consultas particulares, o WhatsApp está aqui. 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Jogamos búzios, tarô e baralho cigano. Temos uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Um beijo para o pessoal do Ceará, Fortaleza, Maranhão, Sergipe, Manaus, Minas Gerais, Espírito Santo, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, Mato Grosso. Muito obrigado por vocês estarem aqui. O pessoal de Recife também está aqui. Vocês são demais, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Vamos para a opção número 3. Orixá Exua. É, Orixá Exua. Grande Orixá. Vamos ver se essa pessoa tenta saber de você. Lembrando que a opção 3 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. Mentalize essa pessoa, você que nunca teve nada com essa pessoa. E vamos ver aqui. Se essa pessoa tenta saber de você. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Será que essa pessoa tenta saber de você? Ou será que é aquela pessoa turrona, que não está nem aí, orgulhosa? Ou orgulhoso? Vamos ver? Se essa pessoa tenta saber de você. Quem estiver gostando desse vídeo, deixa coraçãozinhos amarelos, hein? Vamos ver? Deixa coraçãozinho amarelo. Para você que fez a sua escolha pela opção número 3, você nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver se essa pessoa aqui tenta saber sobre você. Sim, pessoal. Por que ela tenta saber de você? Porque essa pessoa está num tédio tremendo. Ela está realmente num momento com muitas dúvidas. Se fez a coisa certa em se afastar de você ou não. E ela deseja uma mudança, ela deseja consertar a caca que fez. Eu vejo ela querendo uma nova oportunidade com você. Ela está estagnada, está parada, insatisfeita. E está se arrependendo muito de alguma coisa que possa ter feito por você. Essa pessoa tem muito sentimento por você, gente. Muito. Tem muito medo de ter te perdido de verdade. E pensa demais em você. Eu vejo essa pessoa fazendo uma certa loucura. Querendo se jogar nos seus caminhos sem pensar muito. Querendo ir atrás de você e tentar a sorte. Para muitos aqui, essa pessoa está na beira do limite. Entendeu? Ela se afastou com você sentindo amor. Virou as costas. Houve aí uma briga. Vocês se separaram. E hoje, o desejo dela é uma renovação com você. Ela achou que ia seguir em frente, deixar o passado para trás. Não foi bem assim, não. Ela está realmente muito mal. tá bom? Isso aqui, o que acontece? Essa pessoa aqui estava se envolvendo com você de uma certa forma. Vocês se conheceram aqui. Era uma amizade normal. Ela foi se envolvendo. Só que aí, ela se assustou por estar sentindo alguma coisa por você. E não sabe como agir. Entendeu? Então, é a primeira energia que tem aqui. Alguém que tem uma amizade com essa pessoa. se arrepende de ter perdido a oportunidade de estar com você. E agora, eu vejo ela tentando consertar. Para você que está conhecendo uma pessoa, essa pessoa está com muito arrependimento de não te dar uma oportunidade. Ela está com muito medo, com muita dúvida. Mas já tem sentimento por você. E eu vejo ela, que essa pessoa pode ter alguém na vida dela. Eu vejo essa pessoa querendo se libertar para ficar com você e ir atrás de você de qualquer maneira. já tem sentimentos por você, por isso que se afastou. Mas eu vejo essa pessoa querendo consertar as coisas, entendeu? Eu vejo ela se movimentando para conversar com você, para poder botar as coisas na mesa. E essa pessoa te vigia, procura saber de você sim. Realmente procura saber de você. Para quem está nessa amizade e já está com vontade de ficar com essa pessoa, ou já falou para essa pessoa, eu vejo essa pessoa mudando de ideia, te dando uma oportunidade para você realmente ter um relacionamento com ela. Para quem ela não revelou ainda que tem vontade de ficar com você, eu vejo que não demora muito, ela vai se movimentar com atração, com desejo, e vai falar para você, vai acontecer alguma coisa inesperada que vai fazer vocês realmente ficarem juntos. Eu vejo que essa pessoa tem muitas opções e pode realmente ser casada como eu acabei de falar, mas eu vejo ela se libertando e se jogando realmente nos seus caminhos, porque essa pessoa quer ficar com você e é como se ela tivesse arrependida por não ter feito isso antes para quem já conhece essa pessoa. Para quem está conhecendo, essa pessoa vai se libertar de alguém ou terminou um relacionamento agora para estar com você e logo vocês vão ter uma estabilidade de uma união com essa pessoa, porque tem grandes sentimentos aqui, tá? Aqui realmente tem sentimentos e é um sentimento forte, pessoal. Essa pessoa vê em você coisas que ela nunca viu em ninguém. Então você traz para essa pessoa alegria, você dá atenção, você dá amor, dá carinho e esse sentimento vem crescendo dentro dela, tá? Então aqui são duas opções para quem está conhecendo alguém e para quem já conhece e essa pessoa não se mexia. Qual o recado do universo para você? Fique otimista sobre sua vida amorosa, pensamentos positivos estarão um amor até você. É que fala que vale a pena você lutar por essa pessoa. O tempo divino é o tempo da espiritualidade. Muitas pessoas aqui vão ter um relacionamento com esse ser amado aí, tá bom? E realmente ela tenta saber de você porque tem uma energia de arrependimento aí por estar esperando muito tempo ou por não ter feito nada ainda, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Tá gostando do vídeo? Deixe o seu coraçãozinho amarelo aí pra mim, tá? Um beijo para todas as pessoas que estão compartilhando os vídeos, que estão deixando os comentários. Um beijo no coração de todo mundo aí. Opção 4, opção do nosso querido Pai Ogum. Vamos ver se essa pessoa aqui tenta saber de você. Mentaliza essa pessoa por favor. Traz energia dessa pessoa pra cá. Esse é o canal Enigma do Oriente. Será que essa pessoa tenta saber de você? Lembrando que a opção 4 também são pra pessoas que nunca tiveram nada, tá pessoal? É uma amizade nova ou uma amizade antiga? Mentaliza essa pessoa. Será que ela tenta saber de você? Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Opção 4, salve meu Pai Ogum. Será que essa pessoa tenta saber de você? Essa pessoinha que você está conhecendo? Você está querendo alguma coisa com ela? Alguém do seu passado que está se aproximando de você? Vamos ver aqui. Mentaliza quem você trouxe pra mesa de jogo. Igor, essa pessoa tenta saber de mim? Com certeza. Essa pessoa está encantada com você. aqui, essa pessoa tem uma amizade por você muito forte que está realmente virando amor. Eu vejo um encontro casual aproximando vocês, tá? E eu vejo essa pessoa com mais compreensão do que ela está começando a sentir por você. Você faz bem, você renova a energia dessa pessoa. E aqui muitas pessoas vão ter o início de um relacionamento, vejo celebração do caminho de vocês aí em relação a essa pessoa. Você provoca tudo de bom nessa pessoa. Você acende ela, você deixa ela feliz, ela se sentindo importante, se sentindo desejada ou desejado. E eu vejo essa pessoa tomando uma decisão em relação a vocês dois. É uma pessoa que já tem apego por você. E logo, logo, vocês vão ter um encontro íntimo. Porque tem muito tesão, muito desejo aqui em relação a vocês dois. vocês estão no pensamento desse ser amado aí com muita força, tá bom? Veja essa pessoa aqui tendo uma ação e se comunicando com você, tá? Ela vai vir te contar algum tipo de notícia desagradável aí, de alguma coisa e daí vai ter um laço maior ainda. Ela te vigia, ela vem te procurar e vai te mandar mensagem. Cuidado pra você não perder essa pessoa, tá bom? Essa pessoa está gostando de você. Eu vejo aqui uma comemoração entre vocês. Tem uma situação aqui que pode ser também um triângulo amoroso pra algumas pessoas, onde essa pessoa está largando alguém pra ficar com você, tá? Em algumas situações, mas eu vejo aqui que o amor entre vocês dois vai acontecer. Possibilidade total de um relacionamento sério entre vocês. Essa pessoa, ela está encantada com você, o encanto que ela tem só cresce. você hoje é quem mexe com o coraçãozinho dessa pessoa, tá bom? E eu vejo ela realmente com a mente em você. Eu vejo ela passando por uma transição e você é a pessoa responsável de dar novos rumos à vida dessa pessoa, tá bom? Eu vejo aqui de novo muito desejo e vocês realmente vão ter uma noite caliente, vocês vão ter envolvimento aí, tá? Logo, logo, vocês vão estar fazendo amor. Você é essa pessoinha aqui, tá bom? Para a maioria das energias é isso. Vamos ver agora também qual é o conselho das cartas? Com a dependência, os vícios estão afetando a sua vida romântica. O que quer dizer isso aqui? Amor verdadeiro, este romance pode ser da sua vida. Cuidado com seus vícios para não atrapalhar sua relação com essa pessoa. pare de ser uma pessoa sistemática, cuidado com ciúmes, que essa pessoa não gosta de nada disso, tá? Não estrague esse encanto, não estrague essa energia que está muito favorável para você, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, participe da promoção de 5 perguntas 2199-703-7548 Quem mais compartilhar os vídeos do canal, no final do mês vai ser presenteado com uma consulta. Um beijo para todos, para todos, gratidão. um beijo e um beijo e um beijo para todos, para todos, para todos, e um beijo